E aí Gravando Aperta aqui e gravando Aí tá aqui o final Fica piscando Aí você já tá gravando Preparar, dá uma pausa Você quando ver que ele tá rodando aqui Tá gravando E se eu quiser dar uma pausa Tá faltando uma coisinha Vamos tocar Um, dois, três, quatro Esse era o final Rádio 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.